Oi, meu nome é Romário Frauzino, no vídeo de hoje a continuação do último vídeo e hoje vou mostrar pra vocês o que eu tava falando, é um lugar que tem ali infelizmente não é um lugar onde aconteceu coisas boas, pelo contrário esse lugar que eu vou mostrar pra vocês, uma pessoa infelizmente morreu há muitos anos atrás não é zoeira, não é brincadeira, infelizmente aconteceu isso Bora lá cheguei aqui meu tripézão, infelizmente não tô levando uma manga quem viu no último vídeo aí eu joguei uns cacete mano, mas andou muito, assim andou até perto se eu falar que andou longe eu vou estar mentindo, eu acertei um na manga eu só não mostrei pra vocês porque enfim não dava pra me filmar e filmar a manga pra vocês verem que eu não tô mentindo aí ó, quando esse pé de manga aqui caiu, que derrubou esse outro pé mano lá da minha casa deu de escutar o barulho, porque é muito grande cara, muito grande mesmo deixa eu ver aqui como é que eu vou passar, vou jogar aqui o tripé pro outro lado nossa, quase mano, quase a madeira já tá podre aí, fica quebrando com qualquer coisa caramba meu irmão, que susto, tem gente é... mexendo com ovelhas ali, eu não tava nem vendo eu achei que tava só eu e o jumentinho aqui, mas eu me enganei aí ó, o lugar que eu tava falando é esse poço mano, aqui era um poço antigamente e as pessoas vinham pegar água aí tipo assim, as pessoas vinham, pegavam água não tinha água encanada nesse tempo né ai bicho, lá vem ele de novo tá bem ali ó não tinha água encanada naquele tempo e aí, as pessoas vinham, pegavam água aqui e levavam pra casa mano, aconteceu uma tragédia da seguinte forma, eu vou contar como me contaram agora eu não lembro se me falaram se eu já era nascido nesse tempo ou não eu tô achando que eu não era nascido ainda, posso estar enganado mas tipo assim, era uma senhora aí, o que que acontece? se vocês perceberem não sei quantos palmos vai dar aqui mas é bem estreito esse buraco do poço eu só sei mano, que ela infelizmente caiu de cabeça pra baixo dentro do poço e tipo assim mano, a pessoa cai aqui ó é muito estreito pra virar, tá ligado? que isso doido será que deu pra vocês ouvir? o poço é muito estreito pra pessoa virar, por exemplo se caiu de cabeça pra baixo não tem como a pessoa virar assim pra subir e ela não vai subir também com as pernas pra cima principalmente uma senhora e no que ela caiu, mano ela morreu afogada quando as pessoas vieram procurar por ela encontraram só o calçado dela aqui e nisso descobriram que ela tava aí dentro e nisso eu acho que depois dessa tragédia desativaram esse poço e ele ficou assim até hoje cara, e uma coisa que eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei aqui foi que eu percebi que cresceu isso daqui ó bem na areia do poço tá bem que eu disse que isso aqui tem pra todo lado ó, e só quem já bateu sabe a coceira que dá não tem como explicar a coceira que dá nisso aqui não ó, aqui é de boa não tem espinho mas olha é, e o sol saiu tava aquele clima de chuva até agora pouco do nada o solzão saiu é, e agora eu vou voltar pra casa que eu conheço esse sol, meu amigo eu conheço esse sol do Piauí tava aquele clima de chuva agora pouco e com esse sol aí daqui 30 minutos não dá mais pra sair de casa imagina andar na areia que tem daqui até chegar lá ah não, de novo não eu juro como eu não tenho mais sangue nas pernas esses bichos já levaram tudo que isso, eu tô sendo perseguido já pensou pisar nesses espinhos aqui não sei se vai focar oxe Maria cara, agora eu lembrei de uma coisa que um seguidor aí um inscrito do canal perguntou no último vídeo qual o tamanho desse tripé e pediu pra fazer um tutorial de como como que eu fiz ele só que tem um pequeno problema que pra mim fazer um tutorial eu vou ter que comprar de novo os canos são dois canos e esse negócio aqui e o que acontece é que eu fiz esse tripé aqui através de um vídeo ao invés de eu comprar mais canos e fazer outro tripé desse daqui eu vou deixar o link do vídeo que eu utilizei pra criar ele quem quiser fazer um tripézão caseiro desse daqui é só assistir o vídeo lá vou deixar aí na descrição que você vai conseguir é muito fácil aí ó a gente tava lá já andamos isso aqui tudo e ainda falta uma parte eu acho que muita gente se lembra que eu mostrei que nessa pedra aqui tem muita coisa escrita muita gente passa por aqui escreve seu nome alguma coisa aí ó Ângelo Daniel só pode ser você que escreveu isso aqui hein eu acho que nenhum outro Daniel não passou por aqui e escreveu seu nome não aí eu comecei a escrever o meu aqui eu parei mas eu acho que tem escrito em algum outro lugar essa plantinha aqui ó não dá de ver mas ela tem um tipo uns espinzinhos e aí quando eu era pequeno meu irmão falou que se pegasse nisso daqui fazia chover e eu de besta né caí peguei enchi a mão de espinha e cadê a chuva não veio chuva nesse dia coisa de irmão né sabe como é e agora eu tô voltando pra casa já tô suado cara nem parece que eu acordei com frio hoje e desde já já sabe deixa aquele likezão aí no no vídeo pra ajudar se inscreve se você não for inscrito tá dando de ver que eu tô meio cansado aquela subidinha ali não é brincadeira comenta alguma coisa aí pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo gostando dos vídeos oba o que foi? ó o caba trabalhador rapaz aqui é baleira tem que pagar metade logo e o restante depois conclui o serviço senão o trabalhador vai embora o trabalhador topa assim só trabalha com cinquenta por cento de pagamento em mal eita poxa aqui é a horta da gente só que está em manutenção e é isso aí falou ó